Temos aqui a função f de x igual a 4x⁵ menos 3x² mais 3, tudo sobre 6x⁵ menos 100x² menos 10. E o que nós queremos ver, o que nós queremos pensar é sobre o limite de f de x quando x tende para mais infinito. Queremos pensar se este limite aqui existe e quanto é que vale. E há várias formas de pensar isto intuitivamente. Nós aqui não estamos preocupados com a definição rigorosa de limite. Mas intuitivamente, nós poderíamos substituir aqui o x por valores maiores e maiores e maiores e tentar perceber quais é que eram os valores aqui de f de x para esses x. Essa era uma possibilidade. O que nós vamos fazer é uma coisa diferente. Vamos tentar perceber de que forma é que esta expressão aqui, este polinômio aqui, cresce quando o x tende para mais infinito. Reparem no seguinte, quando o x fica muito grande, o x² também fica muito grande, mas o x⁵ fica muito maior. De certa forma, este termo aqui, este x⁵, este 4 vezes x⁵, ele domina aqui o crescimento. É muito maior do que estes, do ponto de vista de tamanho, é incomensuravelmente maior do que estes termos aqui. E acontece exatamente o mesmo no denominador. Esta parte aqui, o 6x⁵, quando o x é muito grande, fica extremamente maior do que x², mesmo que o x² esteja multiplicado por 100. Esta parte aqui vai ser muito maior, porque a potência aqui é muito maior, é 5, enquanto que a potência aqui é 2. Então, para x muito grande, isto aqui, os valores desta fração aqui, vão ser da ordem, vão ser tipicamente qualquer coisa do género 4x⁵ sobre 6x⁵. De certa forma, nós podemos ignorar estas partes aqui, estes termos aqui, porquê? Porque eles ficam relativamente pequenos comparados com estes. Se nós representássemos isto graficamente, o gráfico deste quociente aqui iria ser muito semelhante ao gráfico deste quociente aqui para x muito grande. Então, esta aproximação aqui é válida para x muito grande. Ou seja, quando o x tende para mais infinito. E agora reparem, este x⁵, com este x⁵, eles cortam. De certa forma, eles crescem juntos e anulam-se um ao outro. E isto vai ficar 4 sextos, ou seja, 2 terços. Então, moral da história, para x muito grande, é como se estes termos aqui não interessassem. É como se eles não tivessem um peso no limite. E fica só isto, e fica só isto, e fica só isto. Ou seja, no limite, nós vamos ter o valor da função f de x. Quando x se aproxima de mais infinito, o valor dela vai se aproximar de 2 terços. Mas vamos fazer isto graficamente. O facto deste limite estar a dar 2 terços parece indicar que vai haver uma assíntota horizontal em y igual a 2 terços. Reparem, este aqui é o gráfico desta função que foi obtida aqui com o WolframAlpha. Então, reparem que, de facto, parece haver aqui uma assíntota horizontal que parece estar exatamente aqui, passar exatamente aqui à altura 2 terços. Vamos tentar desenhar esta assíntota. Ela passa aqui, passa aqui, passa aqui. Esta aqui, isto aqui é y igual a 2 terços. A reta y igual a 2 terços. É uma assíntota. Reparem que os valores da função vão se aproximando aqui desta reta. Os valores vão ficando cada vez mais perto do valor de 2 terços à medida que o x aumenta em direção a mais infinito. E se nós olharmos aqui para o gráfico, nós percebemos que também há aqui uma certa convergência para esta reta quando x tende para menos infinito. Então, nós vamos considerar aqui o limite de f de x quando x tende para menos infinito. Quando o x fica arbitrariamente pequeno, arbitrariamente aqui, quando x vem aqui na direção de menos infinito, quando fica muito negativo, digamos, então esta fração aqui também vai ter valores semelhantes aos valores desta fração. Porquê? Porque quando o x é arbitrariamente pequeno, de certa forma, este termo aqui também domina. x à quinta é, de certa forma, quem determina o crescimento também em menos infinito. Então, para x, quando x tende para menos infinito, isto aqui também é verdade. Os valores aqui desta fração vão ser semelhantes, vão ser aproximados pelos valores desta fração. E, mais uma vez, os x à quinta aqui cortam e vai sobrar só 2 terços. Então, nós podemos dizer que, neste caso, também temos limite 2 terços. Então, nós temos comportamentos semelhantes quando x se aproxima de mais infinito e quando x se aproxima de menos infinito. A diferença é que, quando x se aproxima de mais infinito, os valores da função aproximam-se de 2 terços, mas aproximam-se por cima. E, quando x tende para menos infinito, os valores aproximam-se por baixo, abaixo de 2 terços, mas também se aproximam de 2 terços. Então, em geral, quando nós temos um quociente de polinómios, nós temos de nos focar nos termos que dominam o crescimento. E isso é o suficiente para nós determinarmos o limite em mais infinito e em menos infinito.